O que é que vem assim para que o Jack Nel se solta? Pode dizer, vai lá! Ah, você é gay! Fala, galerinha! Mais um vídeo aí, rapaziada! Olha eu chegando aí! Rapaziada, você que está chegando no canal, seja bem-vindo aí! Muito likezão para nós aí mesmo aí, rapaziada! Muito obrigado por você já estar sendo inscrito no canal, fazendo parte da família Comédia Livre aí! Tamo junto, bem-vindo! Rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, galera! Hoje o Junzinho Comédia vai fazer um bolo aqui na cozinha aqui, rapaziada! Meu Deus! Entendeu? Não repara a bagunça não, rapaziada! Aqui a gente está de obra aqui na cozinha! E aqui nós somos assim, é junto e misturado! Tamo junto! Vamos que vamos, rapaziada! Galera, eu vou botar a câmera bem aqui e eu vou preparar aqui o bolo e vamos que vamos! Vamos preparar os ingredientes! Ah, ingredientes, né rapaziada? Olha, rapaziada, como é que está aí já! Olha, não repara a bagunça não, rapaziada! Aqui ainda não está perfeito ainda não! Aqui está de forma! Vocês sabem, né? Então, vamos deixar de enrolação, rapaziada! Né? Vou me... Deu! Agora vamos fazer um bolo aqui, rapaziada! E vamos aqui, vamos, galera! Vou mostrar para vocês... Vou mostrar para vocês aqui o que é o bolo aqui! É simples e fácil de fazer, né? Aí o cara... Ah, esse aí é um bolo aqui é preparado! É simples e fácil de fazer! Mas... Vou fazer o bolo aqui, ó! Um bolo de coco, ó! Vamos que vamos, rapaziada! Né? As forras que vamos já está aqui, ó! A forma mini forma, que é um mini forno aí, ó! Né, rapaziada! E vamos que tomamos, galerinha! Tá aqui os ovos! Os ovos! Os ovos! Ó, os dois ovos! Tá aqui, ó! Os meus dois ovos! Tá aqui, ó! Os ovos! Vamos que vamos! Margarina! 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 Margarina, rapaz! Claro que você é maluco! É margarina! Margarina! Não é manteiga, não, cara! Moço de Deus! É margarina, cara! Vixe! Vixe! Rapaziada! E aqui, para completar aqui, o leite já está aqui, já, galerinha, ó! Entendeu? Vou preparar! Mas não sei se tanto também não, que eu vou botar no liquidificador, não! Né, rapaziada! Tem que ser certinho! Guntinho certinho! Vamos deixar de enrolação e vamos que vamos, rapaziada! Vamos preparar que o tempo está passando aí! Vamos deixar de enrolação e vamos que vamos! Vamos deixar a câmera bem aqui e vou preparar o bolo, galera! O que é isso? É uma xícara de leite! Ó! Uma xícara de leite, rapaziada! Né? É! É fácil de fazer, né? É! É fácil! Mas agora você não vai fazer não! Porque assim, se sai o bolo, né? É verdade! Quer dizer, às vezes não! 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 Aqui, rapaziada! Ó! Aí eu venho aqui, rapaziada! Eu vou quebrar aqui o ovo! Aí eu vou ter que olhar aqui direitinho se o ovo está perfeito, né? Aqui, ó! Está perfeitinho aqui, ó! Olha! É dois ovos, ó! Vou virar demais! Não dá! Puxa! Aqui, ó! Um! Ó! Olha! Outro ovo aqui, né? Está bom, né, rapaziada? Claro, né? E... Rapaziada! Tem que ficar muito longo! Vamos lá, rapaz! Meu Deus! Cadê as colheres? Como é? Como é? Como é? Como é? Olha aí! Falca a fruta de marigalinha! Ó! Manteiga! Marigalinha! Puxa! Coloca em jala! Né? E... Vai passar! Maí para ovo! Vamos bater aqui! Tá ligata, ligata, tá? Brrr! Brrr! Brrr!!! Brrr! 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 Olha, rapaziada Vou bater aqui Daqui a pouco nós voltamos de novo Para o vídeo não ficar muito longo Rapaziada, não pode esquecer De mandar um salve aí Para Virou comédia É isso aí, rapaziada Virou comédia, né? Virou comédia Tamo junto, misturado, rapaziada Você que está nos ajudando Contra o seu canal e comédia livre Gratidão para vocês aí Tamo junto aí Aquele abraço para todos vocês Da chaca, né? O velho da chaca Tamo junto, misturado E você que não é inscrito na sobração de estropia Vai lá, se inscreve no canal, dedo, dá essa força Tamo junto, misturado, rapaziada Depois eu boto aí, vamos que vamos ter que colar Vamos ter de novo, rapaziada Ó, rapaziada Vai prontinho agora para botar no forno, né? O bolo O bolinho, o bolinho do juzinho Vai ser gostoso, senhor O bolinho do juzinho Vai ser gostoso Ai, ai, ai Que delícia Ai, ai Que delícia Que bolo Gostoso Ai, ai, ai Só besteira Vamos que vamos, rapaziada Carinha, ó Já está preparadinha aqui, rapaziada E vamos que vamos Vamos deixar de enrolação Eu vou ter que ligar aí o forno, né? Rapaziada, né? É simples e rápido Rapaziada, rapaziada Ó, rapaziada Bota aqui no forno aqui Pera aí, galera Não sai dali Vamos dar essa moral Ó Liga aqui E aí, rapaziada Depois a gente bota como ficou O bolo do juzinho Ai, que delícia Ai, que delícia Hum, boiola Ó, rapaziada Vamos que vamos Não sai daí, tá? Tamo junto E misturado Depois a gente vai mostrar pra vocês Como foi que ficou O bolinho do juzinho Ai Que delícia Que sabor Da água na boca O bolinho está aqui Dentro do forno Preparando Para mim Tomar um cafezinho Da manhã Chama Vamos que vamos Rapaziada Tamo junto Misturado Meu Deus Eu fiz besteira Rapaziada Vou mostrar pra vocês Rapaziada Como foi que ficou aqui O bolo Olha Iiii Tá topando o ferro Iiii Tá subindo demais O bolo Meu Deus Galera Olha Puta que pariu Iiii Tá subindo demais Meu Deus Rapaziada Logo logo Mostra Como é que Tá ficando Eu tô com medo O bolo Tá subindo Nas ferrais Fala Não me diga Iiii Enchi a forma Demais Meu Deus Do céu Puta Que pariu Meu Que foi que eu fiz Mesmo Rapaziada Galera Oh Iiii Meu Deus Eu fiz besteira Meu Deus Do céu Vamos ver O que que vai dar Rapaziada Não sai daí Chama Oh meu Deus Galerinha Rapaziada Pra vocês verem Rapaziada Quando eu falei Que eu tinha Feito besteira Foi obrigado Rapaziada Eu tirar A metade do bolo Que tava vazio Que tava topando No ferro Meu Deus Do céu Cara Cara Mas Uma pronta Mesmo Rapaz Cara Cara Tô acostumado De fazer E hoje Cara Tu passou Batido Meu Deus Do céu Oh rapaziada Galera É o costume Né rapaziada É o costume Que não tem Que eu fazia No forno Do fogão E agora É no forno Aí o forno É mini forno E ficou assim Aí tinha que tirar Aí ó Mas já tá assadinho Né Tá acabando de assar Aqui rapaziada E aí O que foi que eu fiz Ó Tinha que Depois que eu botasse Aqui Passar Porque Tava tapando O ferro Dentro Rapaz Tu só Faz merda Besteira Junzinho Meu Deus Do céu Mas é isso aí Rapaziada É o vídeo De hoje Tamo junto Misturado Me chama Papai Vamos que rum E vamos Encerrando por aqui Você é gay Ah